Música Oi gente, hoje a gente está gravando o último vídeo da nossa série Meu Maitre Novo de Novo e a gente está dentro do apartamento, no dia que ele foi entregue, a gente acabou de fazer a faxinha e a gente veio contar como que essa história se desenvolveu e as mudanças que aconteceram nesses 10 meses que foi o tempo que levou para a gente comprar e vender ou não, na verdade ou não, no último vídeo eu falei que esse imóvel estava à venda mas foi um sucesso, de verdade, o proprietário gostou muito do jeito que ficou o imóvel e já tem dois interessados em alugar o imóvel, então ele acabou mudando de ideia e resolveu alugar o apartamento a gente fez um projeto para mobiliar o apartamento inteiro, enfim mas como realmente houve uma mudança de planos, a gente fez só os móveis das áreas molhadas cozinha, banheiros e a gente faz entes que a gente julga mais importantes uma cozinha legal, um banheiro perfeito exatamente e aí a gente vai fazer um tour pelo apartamento para mostrar para vocês como ficou mas uma coisa importante que eu tenho para falar, esse imóvel poderia sim ser vendido pelo dobro do valor que o proprietário comprou, então isso nos deixa bem felizes acho que isso é um marco, é o selo que mostra que tem essa possibilidade, tem essa chance de ganhar dinheiro no mercado imobiliário, mas não é sempre que uma oportunidade dessa aparece então esse imóvel foi sim o sucesso, foi o nosso segundo case, na verdade, que a gente está mostrando e espero que venham outros para a gente mostrar para vocês uma verdadeira galinha morta, como a gente falou no primeiro vídeo isso aí, agora a gente vai mostrar o vídeo, a Marielle vai acompanhar, a gente vai mostrar as principais coisas que foram feitas no projeto pela equipe do meu design e aí e aí